...através de educação e cultura também. Temos projetos na área e cultura não é o fórum dessa discussão. Esses são os principais projetos do Instituto. E eu vou falar um pouco mais aqui sobre o projeto que tem a ver com o nosso assunto, que é o projeto Telemar Educação. Estou correndo, violinha, para bater o braço. Ele foi lançado em outubro de 2000, então é um dos projetos mais antigos na área de inclusão digital do Brasil. E ele tem um diferencial que, na época, foi muito pensado, que é chegar onde ninguém chega. Nós optamos por colocar esse projeto nas localidades com os menores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Por quê? Para conhecer de perto essa realidade e, através disso, a gente consegue entender quais são os reais problemas. Porque, se você consegue chegar e implantar um projeto desse em uma localidade como Manari, que é o menor IDH do Brasil, você, com certeza, vai conhecer todo o universo de questões que devem ser pensadas quando você trouxer esse projeto para um grande centro, para uma grande cidade. Então, esse foi o objetivo do projeto. E esse projeto é um projeto de pesquisa. Nós, no Instituto, fazemos o que é dito um investimento social e estratégico. Nós investimos em projetos pilotos de pesquisa, para que, depois, em parceria com governos e outras instituições, eles possam se tornar política pública. Então, esse projeto, ele pega desde a instalação de laboratórios de informática, a conexão banda larga à internet, capacitação de professores em parceria com a Universidade de São Paulo e uma comunidade virtual de aprendizagem, de formação à distância e de troca de conteúdo e experiências. Então, a gente tem cidades no interior do Piauí, Roraima, Amazonas, todas trocando experiências através dessa nossa comunidade. O endereço aqui vocês depois podem acessar. Então, é um projeto de cinco anos que já passou por todas as fases, desde o hardware físico e a parte de conteúdo. E hoje, ele já foi sistematizado e já se tornou política pública em Pernambuco, com 365 escolas. E, na próxima terça-feira, a gente está assinando com a Prefeitura de Fortaleza um convênio para levar a metodologia do projeto para as escolas municipais. Então, esse é o modelo e aí é uma proposta que a gente trabalha no Instituto, que a gente acha que deve ser seguido. Investir em pesquisa num dinheiro do setor privado, junto com a universidade, no caso do nosso projeto da Escola do Futuro, e depois buscar parcerias com o poder público para poder ampliar esse projeto e chegar ao todo das escolas. Porque só quem tem essa capacidade de universalizar qualquer projeto é o governo, e o governo está pensando nisso. A gente pôde ver pelas apresentações aqui. Esse projeto já está em 187 escolas e sendo implantado em mais 365 em Pernambuco. 300 mil alunos, 3.300 professores que fazem parte dessa comunidade. Esse é o segundo projeto que a gente lançou na área de inclusão digital. Ele é recente, ele tem um ano e meio. Só que ele é um projeto de muita abrangência, porque ele atende hoje 2 milhões de alunos. E ele está diretamente ligado à conexão. É um projeto do Instituto, em parceria com a Telemar, com o Governo Estaduais Municipais. E o Inicom também deu o seu alvo ao projeto, onde a Telemar oferece internet gratuita. E isso faz uma diferença muito grande no desenvolvimento da escola. Junto com isso, a gente colocou um portal. E aí, trazendo a parte de conteúdo e a discussão da importância de você não pensar só na infraestrutura, a gente realizou um portal que é tipo um Orkut, que a gente fala da educação. Onde a gente tem hoje 2 mil escolas de origens diferentes, discutindo a questão da educação e as melhores práticas. Porque temos que produzir conteúdo, é fundamental. Mas a própria internet, os meios de tecnologia, são, assim, um meio fundamental de produção de conteúdo. Na uma das primeiras transparências que eu trouxe, falava que em 75 dias, mais ou menos, no conteúdo da internet, começa a rodar hoje, são cinco anos. Então, tem muito conteúdo sendo produzido e ele deve ser compartilhado através dessas comunidades. E, para finalizar e colocar mais uma questão, que esse, assim, era o objetivo principal da apresentação, era levantar questões e apresentar algumas alternativas, eu trouxe esse texto do Mundo é Plano, não é uma propaganda do livro, mas acho que todos devem ler, é um livro de um colunista do New York Times, Thomas Friedman, e ele fala o seguinte, que o número maior de pessoas tem a possibilidade de colaborar em tempo real com o número maior de outras pessoas, de um número maior de cantos do globo, num número maior de diferentes áreas, em pé de igualdade, maior do que em qualquer outro tempo anterior da história do mundo. E isso graças aos computadores, ao correio eletrônico, às redes, à tecnologia de teleconferência e a novos softwares. Eu achei isso muito interessante, porque mostra fundamentalmente o papel das telecomunicações no desenvolvimento do mundo em qualquer área de atuação. E a isso não se restringe a educação. E esse seminário, ele está com todas as pessoas que estão pensando as telecomunicações no Brasil. Então, é muito importante a consciência do papel que isso tem na transformação social, na área de educação, saúde, esses outros temas vão ser debatidos aí, na infraestrutura e previdência, e pensar como que a gente pode agir em conjunto para poder atingir e ter um programa que seja um programa de nação, e não um programa isolado de pessoas, institutos. A sociedade civil está ajudando muito a organizar, são 380 mil ONGs hoje no Brasil, mas pensar nisso de uma forma articulada e que todos possam colaborar e contribuir, como foi colocado aqui na apresentação do Coronel Oliva. Muito obrigada, foi um prazer. Tenho aí o meu endereço de e-mail e a gente está à disposição. Aplausos Aplausos